A Universidade Federal de Uberlândia recebeu pela segunda vez o 22º Simpósio Nacional de Bioprocesso e o 13º Simpósio de Eletrólise Enzimática de Biomassa. O evento foi organizado pela Faculdade de Engenharia Química da UFO e recebeu visitantes de várias regiões do país e também do exterior. Veja. O evento, realizado há 40 anos, reuniu cerca de 500 estudantes e pesquisadores nos auditórios da UFO. Oportunidade para discutir e apontar novos caminhos no uso de micro-organismos em diversas linhas de pesquisas que envolvem a engenharia química. O Senaferme trouxe os alunos e trouxe pesquisadores e profissionais da área para discutir sobre fermentações, hidrólise enzimáticas e bioprocessos. Doutora Ângela é professora titular da Universidade de Campinas, Unicamp e há quase 20 anos participa das discussões que acontecem em todo o país. Para ela, o Simpósio é a peça-chave para a evolução dos processos industriais que visam o aperfeiçoamento e criação, inclusive, de novos produtos para o mercado. A gente tem muita gente, por exemplo, que sai daqui do próprio evento e às vezes vai abrir uma pequena empresa para produzir, por exemplo, um vinagre mais elaborado. Vai trabalhar, por exemplo, aqui a gente tem muita gente que vem de empresas que são governamentais, na verdade, por exemplo, como o Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz. Doutora Ângela fez questão de destacar a hospitalidade dos uberlandenses. A ciência não é só essa questão técnica, essa questão científica, né? Ela também é uma questão humana e vocês aqui na UFO sabem fazer isso como ninguém. A 12ª edição do evento foi sediada aqui em Uberlândia. 21 anos depois, a Faculdade de Engenharia Química da UFO tem a honra de receber novamente os participantes que vêm de todos os lugares do Brasil, inclusive do exterior. Para a presidente do simpósio, receber o evento e seus participantes é motivo de orgulho para a Faculdade de Engenharia Química da UFO, pois inúmeras universidades do país anseiam por esta oportunidade. O próximo evento já está definido, que vai ser no Rio de Janeiro, vai ser pela UFRJ, né? E os três próximos também já estão na fila ali e para ser realizado existe realmente uma solicitação, um pedido para que o evento seja realizado naquela comunidade, exatamente para revigorar e revitalizar e dar a troca de conhecimento, tanto com a comunidade nacional, que reúne toda a comunidade nacional, da parte de bioprocesso, tecnologias de bioprocesso, como também internacional fazer esse intercâmbio e as parcerias que saem. Nesses eventos, uma das coisas mais importantes é as parcerias que saem, tanto a nível nacional como internacional.